A gente competiu, ganhamos, tals, e recentemente a gente fez o nosso próprio campeonato. Que foi o donas do jogo. Que foi o donas do jogo. Entra muito naquela parada que você falou da galera se inspirar muito na gente, tá ligado? Então eu e ela conversava muito assim, pô, a galera se inspira muito na gente, mas o que a gente fez pelo cenário? Além de estar só aqui. Tá ligado? A gente não fez um campeonato. Quantas meninas... Não, obrigada. Não, pode fazer assim, por favor. Quantas meninas se inspiram na gente e a gente não fez um campeonato? Às vezes não deu uma oportunidade. Você fez um campeonato só de mina? Só de mina. Presencial. Presencial. É, foi o primeiro campeonato feminino. Raipiranhas, Raipiranhas, cantou lá. Raipiranhas fez uma música com a gente. Com a gente não, né? Fez uma música pra gente, pro nosso campeonato. Mano, que foda, velho. Foi bizarro. Foi quantas meninas? Quantas meninas jogaram? Foi campeonato de emulador. Free Fire no emulador. Então foi no estilo CS. E foi 4 versus 4, né? Isso. Foi... As meninas tem mais meninas de time, né? Mas foi mais de 60 times. Meninos inscritos e foi, tipo assim, um choque pra gente. Caramba. Por ser emulador, que tipo, o jogo não é pra emulador, né? É pra celular. E por ser emulador e receber inscrição de 60 times femininos, a gente ficou tipo assim, caraca, foi muito. E nos comentários, meninas sem time, eu preciso de um time pra ir pro campeonato, não tem line, tá ligado? Menina que tá atrás de mais meninas pra poder fazer time, tá ligado? Então a gente até viu nos comentários, as galera se montando, o time, o time que foi campeão, eles montaram justamente pra jogar o dono do jogo. Sim. E eles, e elas foram, é porque tipo assim, a gente chamou, teve os convidados, que eram de organizações, que a gente, tipo assim, a gente quis dar prioridade pra organizações que... Já tinha uma line mostrada, tá ligado? Que as meninas já estavam ali no caminho, já mais encaminhadas, tá ligado? E abriu inscrições pro público. E na final foi uma organização contra um time inscrito, e o time inscrito ganhou da organização, tá ligado? As meninas amassaram. As meninas amassaram, foi tipo surreal. Qual que é o nome do time que elas fizeram? É, B4. Por mais que existe essa organização, né, que é a Bastardos, a Line foi montada pro campeonato. Que foda, mano. Foi... Ganhou o quê? Ganhou o quê? O campeonato e mais ganhou mais alguma... Ganhou money e ganhou... Ganhou? Quanto que foi? Ganhou 20 mil? Acho que foi 20 mil. Meu Deus! Mas teve até quarto lugar, premiação. E um troféu bonitão, velho. Muito foda isso. Foi um sonho, foi um sonho, tá ligado? Foi no início do ano... Ah, foi no início do ano que a gente planejou. A gente tava no meu aniversário e comentamos, tá ligado? E a pessoa teve um campeonato nosso... Raipiranha... Ela tava tocando Raipiranha. Aí tava tocando Raipiranha, as banheiras na hora. Imagina elas tocam lá, tá ligado? Imagina elas tocam lá, tá ligado? Elas são muito foda. Elas são muito foda. Bravas, bravas demais. Beijo, Andressa, beijo. Beijo! Foda demais, viu? Maravilhosas. E quando que realizou o bagulho? Foi... Ai, isso foi muito bem com isso. Não, foi em junho. Que realizou. Que o mês que foi, foi setembro? Não, o que foi feito foi setembro. Setembro, né? Só porque eu sou muito ruim com o mês, velho. Eu sou horrível. Eu também sou. Mas que a gente começou a conversar, a reunião foi em junho, Júlio. E aí a gente falou da Raipiranha. Não, pra você ter noção, quando a Raipiranha mandou a música, a gente foi... Nós fomos as últimas a escutar, porque a gente ficou tão ansiosa, tão nervosa, que tipo assim, deu dor de barriga na hora que a Nath... Nós fizeram um som pro... Um som, um clipizão brabo com a gente. Depois os olhos. Eu vejo os olhos lá pra vocês verem. Muito brabo, velho. Chamar... Caralho, que foda isso. A firma é forte. É, vocês têm a aula de vocês, tem mania de fazer coisa grande, assim, né? De coisa importante. Fazer mania de fazer sucesso, né? É, porra, velho. Que foda. Tipo, você falou agora, mas, mano, mais de 60 que a gente falou, a gente acha que tem pouca mina, mas já tá representando. Tem muita mina colando, né? Muita mina. Eu falo, naquela época que vocês começaram, tinham poucas, mas agora com a representatividade de vocês duas, principalmente, e mais das outras meninas, é que não conheço muitas ainda. Mano, o... Mano, um campeonato só de mina, Vieta. Isso é muito brabo. Mano, foi muito presencial. Foi presencial. Nossa, tipo, foi o primeiro presencial feminino. Vai ter outros. Galera lá torcendo. Com certeza, né? Mano, foi bizarro. Foi bizarro. Você subir no palco, assim. E eu acho que tem que ser isso mesmo. É só de mina. Quem é a atração? É uma mina. E mina. Quem tá trampando mina? É isso, mano. Só a menina trabalhando lá. Muitas meninas trabalhando. E até nas staff. Na staff, tinha, tipo assim, a menina segurando câmera, aquelas câmeras. As vezes a galera acha que é bobeira, né? Vé, é só mina, só mina, não sei o que. Mas hoje mesmo ali tava postando que na LBFF ela era a única menina lá que tava de na vida. Não, não é bobeira. Não é bobeira, mano. Não é bobeira, não é. Bobeira ao caralho. E aí